Estou aqui com o Roberto, que vai continuar a sua bronca no uso político da internet. Nós falávamos a respeito das campanhas eleitorais passadas, onde era possível se utilizar a internet, mas apenas no site do candidato. O candidato não poderia participar de MSN, o candidato não poderia participar de Orkut, de outros sites de comunidade. E mesmo a campanha eleitoral, parece que nos Estados Unidos o Obama se utilizou muito da internet até para efeito de arrecadação de dinheiro para a sua campanha. No Brasil não se podia fazer isso e parece que agora também não pode fazer isso. O que é que você acha a respeito disso tudo? Da limitação no site do candidato? Parece que está mudando. Não haverá mais só a participação no site .cam, vai poder ser aberto. Mas essa questão da arrecadação da grana via internet para a campanha, o que é que você acha? Eu sou totalmente a favor da liberação total da internet para o candidato. Eu acho que todos os meios de comunicação são válidos para que ele mostre os pontos positivos dele e que as outras pessoas possam mostrar o outro lado do candidato. Mas principalmente esse lance de ajudar na campanha. Eu acho que existem excelentes candidatos, só que infelizmente, como eles não são, digamos assim, apoiados 100% pelo partido, o partido não dá dinheiro suficiente para que ele faça uma campanha onde ele possa se mostrar para todo o povo, para os eleitores. Então eu acho, eu seria totalmente a favor ao uso da internet para a arrecadação desse dinheiro. Se você acha que o candidato é bom e merece estar lá em Brasília ou onde quer que seja, mas no cargo dele, eu acho que você deve ajudar, sim, financeiramente, para que ele possa mostrar as qualidades que ele tem para o resto da população e para o resto dos eleitores. Ou seja, você faria uma doação para o seu candidato via internet e se aquele candidato fosse desagrado? Com toda certeza. Eu ajudaria ele plenamente, tanto com dinheiro como com apoio pessoal. É porque está na discussão, inclusive, do financiamento público de campanha ou das doações, que foi bastante complicada essa questão das doações para as campanhas eleitorais. É uma outra, mas essa é uma outra bronca, é uma outra questão. A sua bronca é essa, liberação total e restrita para os da internet em termos de campanha política. Justamente. Obrigado pela tua bronca. Foi um prazer.